É, acabei de ver agora na televisão, hein, mais um da Jovem Guarda, 81 anos, né, o tempo vai passando e aí não tem jeito, né, se você fizer uma lista de cantores da Jovem Guarda, você vai falar, nossa, quantos, hein, Gerra Adriane, Silvinha, Demetrios, um monte Você tem lá alguns dos incríveis, o Renato, que é do Renato, seus muquetes Obrigada, Isabel, por vim tá aí, ó, caraca, que saudade, Isabel, que saudade de você, que saudade de você, do SEMI, de geral, Isabel Obrigada, Isabel Poxa, Isabel, tu é braba Obrigada, Isabel Diego, um de vocês I love Dick, salve aí, brigadão pelo umzinho na boca do menor Ronaldo, seu anão, velho, sem expectativa de vida Ei, criança, me tomar no cu, rapá, criança, vou ficar até quieto, senão vou falar a mistura Eu tenho que meter o pau nesse, nesse, criança, entendeu